do Conselho de Exemplo. Muito obrigado, Sra. Danjã. Em nome dos socialistas, Ana Gomes. Gravíssimos os desafios que enfrentamos nos domínios da segurança e defesa. Quase três anos de primavera árabe e a vizinhança europeia não está mais segura. Os desafios interpelam a nossa margem do petiterrâneo, porque a União Europeia não tem sabido responder de forma eficaz e em tempo útil aos apelos que chegam dos povos e governos do Norte de África e Médio Oriente. Basta olhar para a tragédia na Síria e a perigosa degradação na Líbia. A segurança deles é a nossa, como Lampedusa tragicamente ilustra. A Europa tem de investir seriamente numa estratégia que promova segurança e governação democrática nas margens do Mediterrâneo. Sem a primeira não se alcança a segunda e sem coordenação dos Estados-membros com a alta representante para a política externa não há realmente política comum de segurança e defesa. São precisamente as complexas realidades com que lidamos na vizinhança e as ameaças à segurança global com que nos deforontamos neste mundo interdependente que não se compadecem com os cortes cegos que os Estados-membros da União Europeia vêm infligindo a pretexto da crise financeira nos Orçamentos Nacionais de Segurança e Defesa. São cortes que estão a fazer perder capacidades estratégicas a países como o meu, Portugal. Capacidades essenciais para defendermos os nossos cidadãos, o nosso território, as nossas infraestruturas críticas, os nossos interesses. Também para garantir o cumprimento das nossas obrigações no quadro da ONU e da NATO e outras parcerias internacionais. É preciso que os Estados-membros da União compreendam que o risco de perder essas capacidades supera infinitamente a aparente foga orçamental. Nós precisamos é que sigam aquilo que se tem dito, as políticas de pooling and sharing que são propostas pela Agência Europeia de Defesa. É preciso revisitar o financiamento das missões de política comum de segurança e defesa para que aqueles Estados que contribuem com forças não sejam também sobrecarregados financeiramente. É preciso desenvolver a base industrial e tecnológica da defesa europeia para que não estejamos a vender neste momento a patacos a empresas estratégicas, como acontece no meu país, por exemplo, com os taleres navais de Viana do Castelo, que têm até produção dual. É preciso travar, proibir absolutamente as contrapartidas dos contratos de defesa que são apenas esquemas de corrupção instituída, como aconteceu na venda de submarinos alemães ao meu país e à Grécia. É isto que queremos ver discutido e queremos ver a ação no Conselho Europeu de Dezembro. É para isto que é dessa maneira que podemos, de facto, ser provedores de segurança global como é nossa obrigação e como a humanidade nos exige. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Comissária. Temos dois relatórios muito importantes. Esta noite o relador é o Sr. Galar. Ó sábado.